Quanto será que Henrique Juliano ganha só no canal do Youtube, rapaz? Quer chorar mais uma vez? Vem com a gente! Gira a vinheta! Tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Aô, Tremoneta! Bom, eu sou o Melir Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Antes do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto A gente quer o que? 2 mil likes nesse vídeo, não é não, gente? E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente quer chegar a 170 mil inscritos E também, tá passando aqui no nosso Instagram, segue lá Gente, continuando o nosso quadro A gente já tem um vídeo falando do quanto ganha no Youtube Se você não viu o primeiro, o Zaneto Cristiano tá passando o card aqui Vocês pediram muita, muita artista no vídeo anterior E um deles era a Henrique Juliana Então já vai comentando aí, digitando aí Quem vocês querem pro próximo vídeo, né? Muita gente pediu Mariana Mendonça, Mariana Maraes Então vamos ver quem vai ter mais solicitação aí Chama os fanclubes pra comentar, rapaz Lembrando que antes de falar do Henrique Juliana A gente vai falar de outros dois artistas Porque aí o vídeo fica um pouco mais dinâmico E lembrando, galera, que essas informações não são informações privadas É só você entrar num site que mostra Quanto o canal, qualquer canal Rendeu no mês de visualizações E a gente tira a média Que o Felipe Neto já expôs, né? Quanto que ganha mais ou menos 1 milhão de visualizações Ele falou lá 687 dólares 1 milhão de visualizações Porém a gente vai abaixar neste vídeo aqui pra 600 dólares Porque nem todos os canais ganham a mesma coisa Tem CPM que canal de culinária rende um pouco baixo De música rende um pouco a mais Então, mas sempre fica ali Entre 550 a 650 dólares Então a gente vai colocar 600 dólares 1 milhão de visualizações A gente vai começar com a dupla que é da Workshow também Assim como Henrique Juliano Tá aí com uma nova promessa pro sertanejo Que é a dupla Breno e Caio Cesar Eles que são novinhos Já tem o DVD aí junto com a Workshow Soltaram um single recentemente Vou colocar um trecho da música aqui Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Cê tá ligada que tu pode ser só minha Breno e Caio Cesar Não ficou lá, né gente? Tem muita informação Desde os últimos 30 dias 1,7 milhões de views Lembrando que eles caíram mais ou menos 7,2% Em relação aos últimos 30 dias Porque, né gente? Acaba perdendo força a música Depois de um tempo que ela é lançada Isso é normal Querem ou não, também eles tinham um DVD Que eram muitos vídeos andando, né? Com o passar do tempo o DVD vai abaixando Vem esse single Mas também não alcança a quantidade de vídeos do DVD, né? Uma música só Sim, sim Então significa que eles ganharam 1.020 dólares Que é aproximadamente 4 mil reais Então fica ali um valor arredondado Pouco pros cantores Próxima dupla, galera Luiz Maurílio Eles estão na boca do povo Estão falando que é a aposta pra 2019 É um produto muito bom Da Workshow, né? A Luiz Um timbre fora do comum do sertanejo, né? É... Aquela cantora lá A Alcione do sertanejo, né? Luiz Maurílio Eles estão lançando agora um DVD Muitas músicas boas Inclusive vou colocar aqui um trecho A música com o Jorge Que pra mim é o ponto alto do DVD Alô, Celi! Eu sei que essa música é sua Um abraço pro Celi aí Então galera, eu vou colocar aqui Luiz Maurílio fez nos últimos 30 dias 1.5 milhões de visualizações Lembrando que eles subiram 23.3% Em relação aos 30 dias anteriores A esses 30 dias Então eles subiram bastante Vamos dizer, lógico, um DVD, né? As visualizações tendem a aumentar Do canal Então eles aumentaram bastante Isso é muito legal Rendendo 1.5 milhões Lembrando que 600 dólares Rende mais ou menos 1 milhão de visualizações Eles renderam 900 dólares Em cima deste total Só pra você ver que não é muito difícil Não é fácil, aliás, né? Ganhar muita grana Porque você vê a Luiz e a Maurelia Que tem muita qualidade E não é... né? É, porque o YouTube, gente A gente tá falando aqui A verdade pra vocês O YouTube não paga muito bem Se você for reparar assim Tipo, 1 milhão de visualizações É muito difícil de você conquistar E você ganha, tipo, 600 dólares Acaba não sendo uma coisa Oh, meu Deus, muita grana Então é difícil Quando a gente vê um artista Como os Eletro Cristiano Como o Henrique Juliano Que daqui a pouco a gente vai ver Meu, tem que valorizar Porque não é fácil Exatamente Então, Luiz e a Maurelia Com 900 dólares Convertendo pro real Que tá 3,75 mais ou menos O dólar, né? Eles tiram no mês Mais ou menos Aproximadamente 3.300 reais Luiz e a Maurelia Fracionada Entre gravadora Escritório Empresário E tudo mais Que o que a gente explicou No primeiro vídeo Que nem sempre vai tudo Pro artista Exatamente Quase nunca, né? Ai, gente Vocês estão preparados agora? Tá preparado? Pra saber do Henrique Juliano A gente já sabe Que eles são muito ricos Porque eles são Um sucesso nacional Na verdade, gente Exatamente Estranho seria se não fosse E Henrique Juliano Tem muita coisa Tem empreendimento Tem do... O Henrique já falou Que tem porcentagem Na Marília No Zaneto Cristiano Na Maurey Maraíza Eles impulsionaram Os meninos lá no começo, né? Então não é só do YouTube Que os caras rendem, rapaz Então vocês vão Ficar impressionados Com o quanto que eles ganham Não diga dessa água Nunca beberês Lá que beberês É pra agradecer Era pra ser um cole Então, lembrando Que nos últimos 30 dias Henrique Juliano fez Aproximadamente 121 milhões de views É muita coisa É muita coisa Porque eles estão aí Com DVD Estavam trabalhando Algumas músicas E é legal até Nisso A gente pegar um pouco A técnica de lançamento Eles demoraram Vamos se dizer Eles lançaram Nas plataformas digitais Todo o álbum Mas os clipes Eles foram lançando De tempo em duas semanas Pra movimentar o canal Pra não deixar o canal Sem... Exatamente Pra deixar o canal Sem conteúdo, né? É, pra não deixar o canal Cair o engajamento Lembrando que eles Conseguiram subir 4.9% Em relação aos últimos 30 dias Isso é muito bom Então isso é muito bom pra eles Eu aposto que Agora que eles vão vir Com um novo trabalho Tenho certeza Que vai melhorar Assim... 100% Exatamente Como vocês viram aí, galera 121 milhões de visualizações Lembrando de novo 600 dólares Por 1 milhão de visualização Eles fizeram exatamente 70... Exatamente não, tá, galera? Porque a gente Esse valor de 600 dólares Nem todo o canal É esse valor Ou é 620 Ou é 580 550, tá? Então é uma média Que a gente tá passando Aqui pra vocês Então a média É de 72.600 dólares Que eles fizeram Com essa quantidade Inteira aí De visualização O que rendeu No real Convertendo 3,75 272 mil reais Pra Henrique e Juliano Barra gravadora Barra escritório Barra empresário E tudo mais Mas será que tá bom? Ave Maria Tá ótimo, né? É claro que pra eles Eu acredito que Pô, esse valor é legal Mas o que conta mais pra eles É o show É a visualização, né? A quantidade de visualização E o engajamento do canal Porque pra eles, gente Não é necessário Pra ninguém Que o dinheiro ali Não vai fazer muita diferença Mas as visualizações O engajamento Eu tenho certeza Que não são visualizações Só de músicas de agora São de músicas antias Que a gente não enjoa Discutar Então a gente tem que tirar O chapéu aí Pra dupla Henrique e Juliano E é legal também Ver o trabalho Também da dupla Não só no dinheiro, né? Trabalho da dupla Henrique e Juliano Perdurar por muito tempo, né? Eles manteram Conseguiram manter Lá no alto Do mercado sertanejo Isso é muito massa, né? Conseguiram deixar o nome É... Eternizar o nome Eternizado Eles podem ficar 5 anos Sem fazer DVD Que o pessoal vai lembrar Do mesmo jeito Do Henrique e Juliano De sucesso nacional Exatamente Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deste quadro Deste vídeo Deixa o dedo no like Pra ajudar a gente Comenta aí qual artista Que você quer no próximo vídeo E tamo junto, rapaz Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí Fuuu